Jeane, ó, todo mundo gosta daquele forrozinho das antigas, não é? Claro que marcou a época de muita gente, não sai da cabeça dos forrozeiros e a gente hoje trouxe a Jeane exatamente pra relembrar alguns desses sucessos. Tem aquela música assim que se você for pro show e não tocar, todo mundo diz Jeane, toca essa música. Qual é a música? É, Jaqueline, é até difícil eu falar nisso porque todos os meus shows, quem vai sabe. Eu canto sempre de A a Z, tudo que eu cantei no Forro Maior, Forro Brasil, canto tudo, não tem jeito, não tem. Não tem aquela específica porque eu canto todas, sempre. Seu repertório acaba sendo todas as músicas das antigas mesmo, né? Isso, a gente, claro, faz sucessos da atualidade, né? Pra ficar eclético, né? O repertório mais com marco nas antigas, com certeza. Legal, então escolhe uma das antigas, assim, dessas que não saem do repertório pra gente já entrar no clima. Por favor, faça alguma coisa Pelo nosso amor Que está morrendo Vem pra mim Eu sei que não mereço Essa indiferença Temo-lhe perder Ai, essa é boa demais, gente! Nós vamos continuar daqui a pouquinho porque agora é o seguinte, ó, pra você que está nos acompanhando, já relembrou alguns sucessos, tem muito mais. A Jeane tá caprichada no repertório. Mas agora é o seguinte, viu? Pra quem está acompanhando a nossa programação, São João tem que ter o quê? Comida típica, não é mesmo? Milho, canjica, pamonha, arroz doce e muitas outras receitas e que fazem dessa época o momento esperado por todos. Você gosta dessas comidinhas? Jeane, quem não gosta, né? Aqui tem umas comidinhas que eu vou aproveitar, que eu vou chamar uma matéria bem especial e vou provar também, tá bom? Porque eu sei que é tudo feito com muito amor e com carinho pelo buffet aí, Juan Carlos. Então!